Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estou dando um rolê. Opa, a rua está esburacada. Choveu bastante por aqui, essa noite choveu bem, graças a Deus. Abaixou aquela poeira, refrescou bastante. Estou fazendo um passeio para conhecer um rancho de amigos nossos, o Leia e a Grazi. Eu vou mostrar tudo para vocês. Olha que caminho lindo. Olha a estrada de terra. Choveu bastante. Uma delícia para dar um passeio e curtir a natureza. Estamos quase chegando. É, e a estrada está com um monte de buraco e lama devido a essa chuva maravilhosa. E o lugar é muito bonito. Eu sou apaixonada por lugar de mato. Olha que céu maravilhoso. Parece que o sol está querendo dar o ar da graça. Vamos ver se daqui a pouco esquenta um pouquinho mais. Gente, cheguei no rancho. Olha que coisa linda. Estamos caminhando aqui. A gente veio ali, olha onde fica o rancho. Onde está vindo ali aquelas pessoas. Que eu esqueci o nome. E aí viemos para cá. Para ver aqui o rio. Ai que delícia. Olha eu vim comendo. Olha que delícia você sentar aqui. Para apreciar. Ai, não pode fazer barulho. A moça está pescando ali. Um dia. Muito lindo. Tem bugio por aqui? Não, mas o bugio passa na árvore. É alto, tá vendo? Bem alto. Não expõe escada. Senta ali, olha. E só aguarda. Ah, tá. Na verdade eu peço aqui de cima, né, mano? Eu arremesso aqui, olha. A linha dessa fica aqui. A piapara eu peguei daqui de cima. Que top. Que delícia. Muito lindo. Olha a lagoa do lado direito. Eu vi. Ali tem peço, ele pode pescar. Sério, ali tem peço. Sério. Mas ali a gente decidiu fazer só peço de falta, sabe? Ah, sim. Não tem peixe, né? Mas você quer pescar, não tem peixe também. A gente não portaria mais gente boa, mano. Encantada. Só o barulho da natureza. A minha prima já, olha. Não acenou. Eu vou descer lá, tá vendo? Eu vou me mergulhar e vou ficar aqui. Eu vou me engarrar. Eu vou me engarrar. Será que aqui vai dar no rio? Vai dar no rio? É os bugios. É os bugios? Ele falou que tem mesmo. Os bugios do Ricardo. Ai, que gostoso. Aqui é fresquinho. Coberto de árvore. Achar o bugio. Marcar o Ricardo. Olha os bugios. Ai, difícil achar. Achei um bugio e desapareci. Desaparecíssima. Olha só que lugar. Lindo aqui, né? Tá de baixo, tá de manga. Você passa assim o pé. É um monte de brilho. Busbinho não, vem, vem. É uma fila. Ah, é uma gargulhinha. Borboleta tem demais. Coisa linda, amarelinha. Olha. O que é isso? Ah, é melão de São Caetano, né? E olha o aqui jogado, ó. Dá pra comer isso aqui? Mas essa daí acho que não presta, amor. Eu acho que essa... Eu acho que essa pia não... É boa. É. Deve estar quebrada. Aparentemente ela tá boa. Parece. Legal, né? Ó, o pessoal vem por aqui. Tem umas mesinhas. Faz o que aqui, será? Assassinar. Sericô. Menino, não fala isso. Tá bom, faz aqui o que será. Assassinar? É. Não, eu falo assim. Não, eu faço assim, ó. Churrasco, um piquenique. Olha aí, que legal. Não, alguma coisa. Por que que ela ganhou ali? Então. Será que tem... A cabra tá preso lá dentro. Ah, é, é. É, não. Sabe o que que é? O pessoal que deve pegar peixe ali no rio, deve vinhaçar aqui. Verdade, olha o barco aí virado. Aqui dá acesso ao rio, minha gente. Esse é um barco. Ó, aqui é bom pra descente. Ó, cocô de capivara. Você sabe até isso. Sim. Cocô de capivara. Esse rio é uma delícia, né? É o rio Moji. É de alguém, ó. Eu tô jogando pra pegar no outro dia, né? Foram lá. Meu pai teve que subir lá só pra ver se não ficar sombra de lixo. Hum. O meu com o barco. Que top. Quase afundou na lagoa. Lagoa mais de 22 metros de 100 mil, porque eu tiro a areia aqui na pele. Quase afundou na lagoa. Tirou a capivara. A capivara dura, assim, ó. Ficou parada. Ela tava te enganando. Ó, aquele senhor ainda tá pescando ali, ó. É, ele tava lá em cima. É, tava ali. Ele deixou. Vamos. Vamos voltar. Vamos voltar e vamos na parte de cima agora. Que essa daqui é a parte de baixo. Tem até uma escada. Ah, o rapaz pega a escada aqui, ó. Pra vir aqui, ó. Viva. Uhum. Porque a gente vê lá. Se tiver pronta, se não tiver, a gente vai. Isso mesmo. Se tiver. Colimbrão aqui e vermelho. Deixa eu ver. Ah, e essa daí é de fogo, não é? Que ela é peluda, aquela que queima. Não sei, se ela é de fogo, não. Sabia que ela só queima na parte que tem pelo? É. Mas também, onde que não vai ter pelo? Só na de baixo. Olha. Olha. Não, pelo nosso corpo. Ah, tá. O ninho. O ninho? É um ninho. É um aglomerado de insetos. Não pode aglomeração. É, que eles estão procurando. Nossa, que bichinho diferente. Tá vendo que ele tem um espetinho aqui em cima? Na cabeça dele? Não dá pra não mostrar que tá escuro. Ele tem tipo uns negocinhos aqui. Não é bem o montano. Ele fica aqui, ó. Não dá pra mostrar. É um monte de... Parece formiguinhas. Sim. Infecunhas. É, que eu não sei dizer o nome. Olha esses dedos aqui. Eles são bem aglomerados. Eles são bem aglomerados. Vem aquela parte branca ali. Também é bichinho, não é? É, deve ser um ovo. Ou um ninho de aranha. Parece... Olha isso. Parece um conjunto de... Deixa eu... Eu achei, assim, de longe, que era pé de algodão. Olha aqui. Porém, não é... Olha, tá cheio de lagarta. Porém, não é um pé de algodão. Nossa, aqui tem mais... Não, parece. Mas não é manga, não. Porque também a folha de algodão não é assim. Ela é bem maior. Vamos, gente. Vamos. Não pega aí, não, que aí tá cheio de lagarta, viu? Oh, louco! Essa aranha aqui é uma frita desse tamanho, assim, ó. Aranha de jardim, chama. Ela tem veneno, mas não é prejudicial ao ser humano. Tá te mordendo esse trem longo, né? Vambora, que você tá de bermuda. Tem que passar... Repelente. Repelente. Não sei se os repelentes vão respeitar, não, viu? Não sei se ele tá muito repelente, não. O cupim dele tá mandado. Ai, eu vi. Esse aqui tá imenso, esse cupim. Não é nenhuma casa mais. É uma mansão. Negócio aqui tá bem animado. Negócio tá animado, hein? Agora vai, hein, Graça. Ai, que delícia. Dançando. Que lindinha. Tchau, amor. Mãozinha. Bem gostoso aqui. Esse daqui é o rancho do Lê. Aqui, ó. Vai até lá no fundo, onde eu mostrei pra vocês, que lá no fundo é o rio. O rio Moji. Que rancho top, gente. Eles tão começando agora. Tão plantando aqui, ó. Plantaram ainda ontem bastante mudinhas. Olha, coqueiro. Mandioca. Tem bastante coisa plantada já. Aqui tem vizinhos. Olha como tá o tempo, gente. Tá formando chuva. Mas tá bem gostoso. Bem fresquinho. Olha, por enquanto ele ainda não fez a casa. Fez um puxadinho ali. Mas tá bem gostoso. Eles já dormiram até, posaram aí essa noite, no terreno, acamparam. E a gente veio hoje de manhã. Olha que lugar incrível. Muito gostoso. Muito lindo aqui. Olha, fim de tarde. É uma delícia você sentar naquele banquinho lá pro fundo ali, ó. Pra pescar ou até mesmo pra relaxar. Descansar um pouquinho. Só o barulho das águas. Passarinho. A natureza é um presente de Deus pras nossas vidas. É por isso que a gente tem que preservar. E agora... Vamos almoçar pra depois a gente dar uma volta. E lá pra frente, lá do condomínio. A gente já foi... Esse passeio que a gente deu, a gente foi pra lá. Agora nós vamos pro lado de cá. Bem na entrada, lá da portaria. Lá no comecinho, onde tem uma lagoa. Agora vamos almoçar. Opa! Carninha top. Linguiça apimentada e tudo mais. Esse final de semana que vem, você vai no clube. Deixar o fogo, a água na piscina. Olha lá, olha lá. Eu não vim agora. Esse final de semana que vem... Pode falar de boa. Pode falar, cara. Esse final de semana que vem, ele vai no clube. Isso é Globo no Mostra. Mas um outro filhado... Você tá Globo no Mostra? A Globo no Mostra, eu mostro. O almoço aqui é top, hein? Saladinha. Tem de tudo um pouco. Aqui carne pra gente assar mais. Ai, não consigo destampar aqui. Tem pão, tem tudo, gente. Arroz aqui na panela elétrica. Delícia! Ah, deixa eu mostrar a pia. Gente, olha a pia. Que fizeram aqui. Esse improviso. Hoje fizeram esse improviso aqui da pia. Que top. Pia da hora. Olha a torneira. A torneira, que chique. Ninguém tem torneira dessa. Muito criativa. A torneira. Que é a mangueira, ó. E vai até ali na frente. Que é onde tem água, né? É a água mineral. É a água da mina. Água pura. Água limpinha, gente. E a água que sai daqui. Ainda vai aqui, ó. Top. Da hora. Vem pra esse... Ai, esqueci o nome disso aqui. Muito gostoso. O churrasquinho ali, ó. Sente o cheirinho gostoso. Linguiça apimentada. Pensa num trem bom. Que filhozinha tem essa. Que filhozinha tem esse. Que filhozinha tem esse. Que filhozinha tem esse. Queachts tem esse. Hummm. Hummm. O bom de ter vizinho, ó. Tudo dividido. É a autorização da aviça poderá Porque é reserva Se você cobre picar, chá no chaleiro e saque sua perna Misericórdia Como que é o nome da cobra? Urutu Cruzeiro Urutu? Eu nunca vi essa não Urutu Cruzeiro Vamos ver Ai meu Deus Vamos lá ver Vamos lá ver O trator passou aqui, gente O trator passou aqui Acho que enroscou Ai que linda Que medo Que medo Que legal Que engraçado eu pegava ela Ai você é doido? A lâmina Que interessante Imensa, né? Tô lá Bateu ali a lâmina Tá vendo? Ai que dó, gente E essa tava grande, hein? Espeta aí Uma picada desse bicho ai Meu Deus É, mas lugar de mata assim É normal Tá fedendo, meu gente É por causa do sol Enorme É enorme É É Ficar esperto Deve ter mais aqui pro meio Ah sim Por isso que é o Aqui que mais tem Nossa, deixa bem batido Bananeira é fofa Que legal Que legal, gente Olha aqui É um salão de festas Vocês vão ali no parquinho? Então eu vou mostrar aqui o parquinho Olha que legal Olha que legal Toca esse salão Do lado é o parquinho É um ventinho gostoso Depois daquele almoço Delicioso Fazer uma caminhadinha Pra fazer uma digestão Olha ai que lindinho E aqui ainda tem o quiosque Que alguém deve estar Utilizando já Deixa eu ir mais um pouquinho Pra lá Que pra lá é a parte É isso que eu ia ver Uma parte da lagoa Ah, dá pra ver um pedacinho da lagoa Com cobra? Deus me livre Tem uma que chama Já vi aquela Como que chama? Que tem a barriga amarela Tem uma que tem a barriga amarela Que tem a barriga amarela Ai que lindas essas raiz Dessa árvore Tem que gostar dele Gostar Ai que gostoso Que lagoa linda O cara O cara pagou não sei quanto Meio pra tirar É esse mato Que você falou Pra limpar aqui A área da lagoa né Ai que gostoso Balançando Ai que gostoso Balançando Que lindinho Tem até o rabinho do cavalinho aí Ai e só você mesmo Alguém tem que te empurrar Então balança Ai, que delícia Não, nós vamos É, e tá com cara de chuva mesmo Ai, que delícia, gente, olha Sai daí Cuidado, cuidado Eu achei uma gracinha esse cavalinho Isso? Força Quase que eu caio Não Vamos a onde? Lá no rio? Então vamos, na outra parte ali do rio Eu não achei virinho, porque eu estava atrás Daqui a pouco você acha seu girino Ah, entendi Aqui tem esse quiosque aqui, que pode usar E tem aquele lá do fundo E aqui é o salão de festas Deixa eu ver Ah, não dá para filmar os canarinhos Coisinha linda Tem uma fêmea e um macho O macho está tentando encantar a fêmea Você está vendo esse barulho? Tá vendo? Você está vendo? Lentinho, lentinho Olha esse pão É pão, sabe para que? esse pão fica duro e consegue acender a churrasqueira mais fácil. Com pão duro. É uma garrafa. Com pão duro. Ali tem outra. Tem pia. Tem tudo ali. Uma mesinha. Aqui tinha um cano ali com uma torneira. Na última vez que eu vim não era assim. Tinha uma ducha aqui. Mas tiraram. Eles vão arrumando. Fazendo as melhorias. É o banheiro da churrasque. Duro. Que o povo não tem respeito. Não preserva. Usa não dá descarga. Meio ambiente. Reserva ambiental. Proibido a caça. Redes com tarrafa. Fogo. Fogueira. Acampar. Estacionar também. Acampar é só aqui. Tipo, nossos pesqueros a gente pode. Entendeu? Não, pode porque aí o terreno já é seu. É. Onde deve ter cobra é aqui. Eu estava passando aqui. De barulho? É. Não, eu falo aqui onde tem esse bambuzal. Ah, deve ter também. Ah, onde não tem, né? É. Os lugares tem. Tem. O lugar de mato e água. É onde as cobras gostam. Você já foi no... Ai, que lugar lindo. É. Que lugar bem legal. Maravilhoso. Aí os pés de manga. Você já foi no basalto? Eu moro lá perto. Ah, você mora? Eu moro lá. Fechou para reforma, né? Por enquanto. Fechou? Para reforma? É, eles estão reformando lá. Que lindo. É, eles vão abrir depois quando terminar ali a reforma. Aí eu moro lá. Que lugar legal. Do ladinho ali. Ai, que tudo. Cadê os pés de manga que você me falou? É tudo virando aqui, ó. Olha ali. Aqui é lotado. Aqui é lotado. Aqui é lotado. Mas uma pena que não está no tempo. Gente, que coisa chique aqui. Aqui vai para lado para lá e aqui tem o tamanho. Tem o quê? Tablado. Tablado? É umas madeiras que ficam acima do rio de Bumpier. Mas aqui também não pode nadar, né? Pode. Pode. Eu já nadar aqui várias vezes. Mas aqui não é muito fundo? Não, é rasinho. Sério? A água chega até ali na fronte. Meu Deus, que coisa linda. Está muito baixo, ó. Muito baixo. É, mas logo ele enche de novo. Porque começou agora o tempo de chuva. O único medo que eu tenho de nadar aqui é a sucuri, né? É, com certeza. É, com certeza. Sucuri? Sucuri deve ter de monte ali, ó. Aquele cantinho. Ali é onde elas gostam de ficar, né? Meu Deus, que lugar exuberante. É maravilhoso. Um monte desse. Você não viu lá no pesqueiro do Tardinho que eu vou? Ah. É amigo do meu pai. O rio tem um ponto dele no meio dele. Bem no meio mesmo, certinho assim no meio. Que as pedras são mais elevadas. Ah. Então chega o mês de agosto, a pedra fica toda pra fora e dá pra nadar. Nossa. Dá pra nadar o rio inteiro. Aí é da hora. Subo até lá em cima e fico parado. Olha que gostoso. Amei esse lugar. Então aqui o pessoal não pesca desse lado, né? Não, eu falo assim, porque aqui já é mais raso. É. Aqui é. Aqui é tipo pedrinha, assim, ó. Areia. Aqui é tudo argila, né? Ah, é argila. Olha, isso daqui é argila. Que legal. Argila dá pra fazer um monte de coisa. Aqui, ó. Capaz eu quero ter ouro aqui. Falando nele. Achou ouro, Mínio? Quem me dera achar ouro, ó. Tudo é gelo isso daqui. Ai, argila é bom. Argila é uma gostosinha, ó. Mas não é toda argila que pode passar no rosto, viu, gente? Usar. Pelo amor de Deus. Tem umas que são... Olha que coisa mais linda. Vamos subir aqui nessa parte pra mostrar onde você falou os pés de manga? Uhum. Aqui é maravilhoso. É lindo demais. Tem um monte de grilo ali. Minha mão tá toda. De grilo? Você não lavar a mão lá? Não lavei, mas não saiu. Lá e lá. Aqui é muito gostoso. É uma pena que nós não estamos na época de manga. Eu acho que a manga vai até, no máximo, assim, janeiro. Na época de manga. Olha, nós não vamos nem poder falar. Ah, eu tenho gente pescando ali, ó. Meu Deus, quanta árvore linda. Eu sou apaixonada por árvore. Olha aquela lá, ó. A grossura dela, que linda. Eu vou até ali. Olha o bambuzal que eu mostrei, ó. Deve ter todo tipo de inseto aqui, de cobra também. Nossa, aqui no templo de manga, deve dar manga pra caramba, hein. Tô achando que vai chover. Olha o barulho. Eu sou o duende. Olha o duende, olha o duende. Olha o duende. As ruínas aqui, ó. O que será que era aqui? Era provavelmente a sapata de uma casa. Do rosto, né? Do rosto. É, mas quem será que ia morar tão próximo assim, do rio? Do rio? Tá vendo? É, bem alto. É pra cá que ficou. Boa tarde. Tem o quê? Eu vou especular aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui é do pessoal que vem, vem pescar. Olha que lugarzinho gostoso. O duende dessa parte aqui é, é... Tem gente pescando ali, ó. Mosquitinho, pernilongue, tem de monte. Só que você não pode falar alto aí, porque o moço tá pescando. Mas olha aquilo, tá incrível, gente. É caixa de abelha. Aonde? Ali em cima daquela mesinha. Ou não, não sei. Ali você fala? É. Aquela caixa, caixa de criar abelha, eu acho. Será? Não, será. Olha, ali tem uma escadinha. E aqui o rio. Maravilhoso. Tá dando muito peixe aí? Não, eu cheguei aqui agora. Nem joguei a primeira aí. Ah, sim. Ah, sim. Tá dando uma limpada aí pra cima. A mulher que estava aqui, não foi embora também. Deu o rabo, cerveja, e foi deitar. Ah, sim. Saiu um galho, fechou-lhe-bracinho. Vou levantar agora. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas tá ruim pelo jeito, viu? Tá, né? Quando o rio tá, você não vê nem um lugar boiando o piso. Hoje eles estão todos passando. Choveu de noite, né? É, choveu bastante. Tá comendo alguma coisa. Nossa, que lugar gostoso, hein? Gostei daqui. Lindo e maravilhoso. Ah, bem fino. Você consegue filmar. O que será aqui? Que pássaro que é esse? Eu não sei. É uma... Aquela gralha... É... Piriquitinho. Ah, é. Ah, bem se você consegue filmar. Olha o tanto de pé de manga. Que coisa linda. Já tá grande, olha. É, onde... Aqui é uma... Uma terra muito boa. Aonde cai aqui a manga, já vai nascendo. Olha, não precisa nem plantar. Olha que linda essas árvores. Deve ter muitos anos, hein? Gostei demais. Deve ter formiga, viu? É, tem um monte. Deixa quieto. Aqui pra cá, ó. Ah. Tem grilo. Um monte de grilo. Tem. Tem bastante grilo. Pelo menos... Aí, ó. Bastante bichinho. Bastante insetos. Aí, ó. Vê se você consegue filmar. Ah, não dá. Ele... Ele voa. Vou tentar pegar ele. Ele é... É a primeira vez que eu tentei. Não dá. Eles são muito rápidos. São. E eles também se caminçam lá. Que árvore top. Ai. Nossa, tem que ir embora. Eu posso te ver isso, Miriam. Olha, estamos às margens do rio. Tinha um papel ali. Aqui é um banheiro. O povo que não fez ainda banheiro. Vem tudo pro mato. Ao ar livre. Vocês estão gostando, gente, do vídeo? Desse lugar maravilhoso? Então, curte, comente. Deixa muito like. Muito joinha aí pra mim. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho, que sempre que eu posso, eu tô mandando, enviando aí vídeo pra você. Olha que lugar. Esse lugar, eu não sei se é Rincão, ou se é Pirassununga. Ou se tá no meio aí, entre os dois. Sei que o lugar é muito chique. É muito 10. Vocês gostam também de curtir a natureza? Eu adoro. Olha aqui, que lindeza. Conseguiu pegar ele vivo. Olha as pernona dele. Que coragem. Tu tem certeza que ele não morde? Ele tem a mandíbula dele, mas ele... Mas é bem fraquinho. Tá vendo? Olha o tamanho das pernas ali. Esse aqui. Ai, que escaneiro. Ele pula e ele sai voando. É muito difícil de pegar. E gruda, viu? E gruda. Você tá vendo? Olha esses espinhos. Curta, comenta e se inscreva. É isso aí. Você não tem medo dele te beliscar, não? Não. O genzo é corajoso. Vai ser um futuro biólogo. Eu não sou aquele genzo que você está pensando que se tá aqui no chão pra pedir brinco. Ai, é isso. Só você mesmo, viu? Vamos. Vamos voltar para o rancho que depois do almoço nós já fizemos uma caminhadinha boa. Já perdemos algumas calorias. É mesmo? Isso aí. E vamos que vamos. Soltou ele? Ai, ele veio escapar. Peraí, eu quero mostrar. Quero mostrar para o pupilo que ele tava tentando pegar um desse. Ai, que lindo esse bambu. Olha aqui. Bonito. Dá para fazer um copo, né? Dá para fazer muita coisa. Ele tá verdinho ainda. Tá. Ele é oco por dentro? Ele é. Olha aí, que bonito. Olha. Ele é oco. Cada negocinho desse aqui é oco. Aí se você cortar bem aqui e cortar aqui e lixar para não cortar a sua boca, vira um copo. Tá vendo, eu vivendo e aprendendo.